Oi, hoje eu vou apresentar a vocês os principais pontos de manutenção do CA30. No lado posterior direito da máquina encontram-se a bateria, a caixa de fusíveis e a chave geral. Um pouco acima podemos ver o nível do óleo do motor diesel, o filtro de ar, tanque do líquido de arrefecimento e tampa de abastecimento do óleo do motor diesel. No lado posterior esquerdo da máquina estão localizados o filtro de óleo hidráulico, tanque de combustível e filtro de combustível primário. Ainda nessa região temos filtro de combustível secundário e o filtro de óleo do motor diesel. Do lado direito da porta da cabine temos uma chapa metálica. Ao remover essa chapa acessamos a tampa de abastecimento do óleo e o nível do óleo hidráulico. Na parte inferior da máquina podemos encontrar a válvula de drenagem do óleo hidráulico e os bujões de drenagem do óleo do eixo. Analisando a vista posterior do eixo, vemos o bujão de nível do óleo e o terceiro bujão de drenagem do óleo do eixo. Por fim, na parte inferior do equipamento podemos acessar o bujão do cárter para a drenagem do óleo do motor diesel. Na roda da máquina está localizado o ponto de abastecimento, drenagem e verificação do nível do óleo das engrenagens planetárias do eixo. No lado inferior esquerdo do chassi, encontra-se o bujão de drenagem do combustível. No cilindro existem dois cartuchos, um na lateral esquerda e outro na lateral direita do cilindro. E cada um deles possui três bujões. Um para a drenagem, outro para abastecimento e outro para a verificação do nível do óleo do cartucho. Para a verificação do nível do óleo dos cartuchos, é necessário atentar-se ao posicionamento do cilindro. Deve-se deslocar a máquina até que a marcação do cilindro se encontre acima da chapa lateral do chassi. Na lateral esquerda do cilindro, encontra-se o sistema de tração. Para identificar os pontos de manutenção do redutor, vamos tomar como referência a solenoide. Ao lado da solenoide, vemos o bujão de abastecimento do óleo do redutor. O bujão de verificação do nível do óleo está localizado um pouco mais abaixo. E ao lado oposto da solenoide, vemos o bujão de drenagem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as novidades.